Fala rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo. Bom, o Palmeiras pega o Juventude nesse fim de semana, pós-eliminação de Libertadores. Ou seja, o torcedor tá de cabeça meio quente, tá de ressaca. Reclama muitas situações extra-campo, no que diz respeito à diretoria principalmente. E cara, eu acho que quando a gente pensa em todo esse cenário, depois da frustração por você não chegar à final, depois de uma série de acontecimentos e do descontentamento, em relação ao trabalho da diretoria e principalmente da Leila, eu acho que um alento pra esse fim de semana seria a participação do Hendrick nesse jogo contra o Juventude. Por quê, cara? Porque eu acho que a gente precisa de uma situação nova, a gente precisa de um fator novo, de algo que traga um certo... Não sei se a palavra é ânimo, né? Porque a gente ainda briga por um campeonato brasileiro, que vai ser muito bom de conquistar. Não sei nem se é ânimo essa palavra, mas que traga uma nova ótica. Sobre esse time, que traga algo que você olhe pra esse jogo e fale, cara, legal, esse jogo aqui, ele tem um atrativo muito maior do que simplesmente os três pontos pra continuar na liderança. Eu acho que a estreia do Hendrick nesse jogo traria um fator positivo. Eu sempre fui contra a antecipação de lançar o Hendrick ao time principal. Muitos torcedores falavam de levar ele lá pro Mundial e tal. E eu acho que o Hendrick não pode ser a salvação do Palmeiras. Um jovem de 16 anos, sim, de muito potencial. Também não sou a favor de ficar enrolando pro cara entrar, mas eu acho que ele não pode ser visto como a salvação de um time como o Palmeiras. Bicampeão da Libertadores, que faturou bilhões aí nos últimos anos, somando títulos, metas e tudo mais. Então você não pode pensar que um garoto de 15 anos, recém completados aí 16, da sua base, pode ser a salvação. A base, ela é pra ser lançada aos poucos. Claro que quem tem mais talento vai sendo lançado antes, mas o Palmeiras deveria ter se reforçado melhor, deveria ter buscado já um atacante pronto e não ter tido o Navarro como a única contratação pro meio do ano. O Merentiel e o Lopes, que a gente também não sabe muito bem o que vai virar, chegaram agora, no segundo semestre. Agora que a Libertadores praticamente já foi pro ralo. Então, assim, eu nunca fui a favor do Hendrick ser a salvação, mas agora que a gente só tem o Campeonato Brasileiro pela frente, o próximo jogo é dentro de casa, contra o último do campeonato, eu acho que não tem o menor problema da gente lançar o Hendrick, nem que seja pra ele começar no banco, mas entrar no decorrer da partida. Enfim, eu acho que faria bem a torcida e ao Palmeiras fazer o lançamento desse jogador nesse exato momento. Eu quero saber muito a sua opinião, eu quero saber o que você pensa a respeito da entrada do Hendrick e desse vídeo aqui também. E é isso, rapaziada. Tamo junto, um abraço e até a próxima.